e aqui ó e esse é o vídeo tá vendo é criativa e parabéns parabéns o cara é criativo né tá vendo tem que ser criativo cara se você óbvio que o vídeo já não é mais novidade só tem que pensar uma coisa diferente ó quem tá vendo a live aí lembra quando os caras e aí ó mano fala um pouquinho participar Fala pro que o participar que ele é forte, candidato é pro top 32, cara Fala pro que o participar que ele é forte, candidato é pro top 32 Cara, esse fecha aí que promete, galera Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br